Saudações rubro-negra, vesti o manto ao nascer e me acostumei a vencer. Bom dia a todos, um bom sábado, chego nesta manhã para trazer algumas notícias que já estão sendo publicadas já na noite de ontem, na manhã de hoje. Vamos aqui destrinchar cada parte das matérias que foram publicadas referente a Flamengo já correndo atrás de substituto para o Rafinha, nós vamos falar do confronto de hoje à noite às sete e meia entre Coritiba e Flamengo, nós vamos falar aqui também que o nosso técnico Dominic Torrente está aí cedendo uma espécie de pressão e escala o Flamengo de forma normal e natural. Nós vamos trazer aqui também que o Corinthians, o André Sanches, já com medo de perder o lateral Fagner para o Flamengo, estipula aí valores como se o Flamengo já tivesse interessado nele, né? Vamos aqui trazer essa matéria para vocês, convido a vocês que vai chegando, vai deixando o seu dedo no like, caso você não seja inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, comente e compartilhe com seus amigos se você gostar do conteúdo. Pois bem, vamos trazer aqui a matéria e vamos começar falando aqui que o Flamengo não perde tempo e vai ao mercado em busca de um substituto para o Rafinha, que aproveitou aí uma cláusula no contrato dele com o Flamengo e preferiu se despedir e ganhar mais na Grécia. Então vamos aqui, a manchete do One Football é exatamente essa, o Flamengo corre atrás de Isla para substituir Rafinha. Vamos destrinchar a matéria aqui, que começa falando o seguinte, com a iminente saída de Rafinha para o Olympiacos, o Flamengo já começa a se movimentar em busca de um substituto para o lateral direito. A aposta da diretoria rubro-negra pode ser o Isla, chileno, de 32 anos, que está sem clube no momento. Quem não conhece Isla, ele é chileno, teve aí passagem por Juventus. Confesso para vocês que eu não é aquele jogador que eu acompanhei desde cedo, mas não sou eu, como muitos aí tem boas referências dele. Continuando aqui a matéria, falo o seguinte, que segundo a imprensa chilena, o Flamengo já teria feito uma proposta formal pelo jogador. O nome de Isla já foi ventilado na Gávea em janeiro, quando o defensor estava de saída do Fernebart, da Turquia. Caso a negociação se concretize, será a primeira vez que o chileno jogará na América do Sul. Após se destacar nas categorias de base da Universidade Católica, foi contratado pela Udinese da Itália. No currículo, Isla tem passagem por Juventus, como falei aqui, pelo Olympique de Marseille, pelo Cagliari e Fernerbach. E pela seleção, seleção chilena, o lateral tem 115 jogos e um bicampeonato da Copa América. Tá aí, o jogador tem bagagem, o Flamengo já tentou a contratação dele no começo de 2020, mas o começo de 2020 começou com tantas incógnitas que o Flamengo acabou não contratando. Confiando que os dois garotos que foram contratados, que pudessem ser o substituto direto do Rafinha, infelizmente são dois garotos que não passaram confiança. Então o Flamengo não foi ao mercado e quando tentou dar um passo para tentar negociar, infelizmente desistiu no meio do caminho. Mas vamos esperar como é que vai ficar o desfecho dessa negociação. Pelo menos a matéria aqui, não só do OneFootball, mas também em outros sites, também fala aqui do interesse e que o Flamengo já teria feito aí uma proposta para ter o jogador aí na temporada 2020-2021. Ok, galera? Então confirmando aqui que realmente há o interesse, houve a proposta do Flamengo pelo jogador Isla. Vamos para a próxima matéria? Vamos deixar para falar do jogo já para o finalzinho? Vamos falar aqui que a matéria do BolaVip, dando crédito aqui para o BolaVip, que tem em sua capa falando que o nosso técnico Dominic Torrenti cede a pressão dos jogadores e escala time ideal. Ideal. Ideal sem o Diego Alves, né? Que foi expulso por ter perdido a cabeça no lance no jogo ponto do Atlético Goianiense. Então a matéria começa falando o seguinte. Saída de Rafinha pegou o treinador de surpresa e substituto em apontado em treino desta sexta-feira, no caso ontem. O goleiro foi expulso no meio da semana e está fora da partida. Dando sequência à matéria, a aposta do Flamengo para o lugar de Jorge Jesus é Dominic Torrenti, ex-auxiliar do conceituado Pepe Guardiola no Manchester City. Nos primeiros jogos, Domi, à frente do Flamengo, duas derrotas, 1x0 para o Atlético Mineiro e 3x0 para o Atlético Goianiense, enfim. A mudança feita pelo treinador nos dois duelos, inclusive, teria causado uma irritação no elenco. Vamos aqui à parte em que ele cede a pressão. Foram poucas alterações feitas por Domi em relação ao time que vinha jogando com Jorge Jesus, mas algumas delas prejudicaram o rendimento da equipe. Como o Rodrigo Caio, zagueiro, jogando na lateral, todos sabem. E com a saída do Rafinha, que aceitou a proposta para ir para a Grécia, o treinador terá dor de cabeça, mas não deve repetir o erro que cometeu nos dois jogos anteriores, principalmente no último, contra o Atlético Goianiense. Sendo mais específico aqui, na parte que eles falam na matéria é que o treinador cede a pressão. Vamos sair um pouquinho do sol aqui? Vamos tentar sair um pouquinho do sol. Vamos lá. O mais cotado para assumir a vaga na lateral direita é o jovem João Lucas, o único lateral direito de ofício no elenco flamenguista. Enquanto a diretoria do Flar se movimenta nos bastidores para conseguir um substituto à altura de Rafinha, Mateuzinho do sub-20 será promovido aos profissionais para ficar como opção conforme notificado pelo BolaVip. Então é isso, gente. Sobre essa pressão que os jogadores fizeram em cima do treinador, muitos estavam se falando que os jogadores pediram essa reunião para pressionar o técnico. Mas ontem, em coletivo, o nosso vice-presidente, Marcos Braz, desmentiu, falando que não foram os jogadores. Aliás, falando que não foram os jogadores, foi o próprio técnico que pediu essa reunião e foi cedido pela diretoria. Muitos se falavam ali que tinham algumas coisas internamente acontecendo que estava fazendo com que afetasse diretamente no rendimento da equipe. Nós, como torcedores, torcemos para que essa reunião obtenha resultado dentro de campo. Porque os últimos dois jogos do Flamengo, infelizmente, não foram dignos de Flamengo. Então, gente, é isso. Dominique Torrent cedendo a pressão e escalando um time ideal. Vamos falar aqui agora sobre André Sanches, presidente do Corinthians, está aumentando aqui, estipulando um valor, caso o Flamengo deseje contratar o lateral direito Fagner. André Sanches dá desconto e coloca preço para o Corinthians vender Fagner ao Flamengo. Lateral tem contrato com o Corinthians lá até 2022. O defensor do Timão foi especulado como alvo rubro-negro. Calma, tá? Foi especulado pela imprensa. Nós ouvimos falar com a imprensa. Você não ouviu o Flamengo, o dirigente do Flamengo, se manifestar para falar, nem se falou o nome do Fagner. Então, vamos pular essa parte aqui. O lateral direito Fagner do Corinthians foi especulado como alvo do Flamengo, foi especulado pela imprensa. após a confirmação da saída do Rafinho. O defensor de 34 anos aceitou a proposta, novamente, do Olimpíaco. Vamos pular essa parte aqui. Vamos lá, André Sanches. Na última sexta-feira, no caso, ontem, o lateral Fagner comentar ali nas redes sociais, recebendo elogios de torcedores flamenguistas. Meu elogio ele não tem. Diante dos rumores do presidente do Corinthians, André Sanches já colocou o preço para negociar o Fagner. Aos 31 anos, o camisa 23 é um dos jogadores do elenco mais identificado com o clube. O mandatário, André Sanches, também não perdeu a oportunidade de ironizar o Flamengo. Apontado como o time mais rico do continente sul-americano, desde o ano passado, a multa recisória é de R$ 105 milhões. E ele ironiza aqui, falando que ainda dá 20% de desconto se o jogador quiser ir. Como o time deles é milionário e tem grana, André Sanches falando. Como o time deles é milionário e tem grana, não seria um problema. Destacou André Sanches e ironizando. Esse André Sanches, Renato Gaúcho, esse é um bando de invejosos. Presidente do Grêmio também. Esse é um bando de invejosos que só toma na cabeça para tentar se crescer em alguma coisa. Eu uso o nome do Flamengo. Era como o antigo Eurico Miranda. O time na merda, na merda, literalmente na merda. Aí dá uma provocadinha no rival. No rival, não acho que o Flamengo não tem rival. Nem no Brasil, muito menos no Rio. Aí o presidente falava do Flamengo, é torcida. Pratava o homem como Deus. E André Sanches faz a mesma coisa. Então, é isso. O André Sanches ironizando, falando que ainda dá 20% de desconto. Caso o Flamengo queira contratar o jogador e o jogador também queira ir. Vamos falar aqui agora, gente, sobre o jogo de hoje. O Flamengo encara o Coritiba às sete e meia da noite. Vamos aqui de uma forma bem breve, que já estouramos aqui os nossos 13 minutos. Todos sabem, o Flamengo joga hoje contra o Coritiba, no Culto Pereira, às sete e meia da noite. Vamos ver se eles... A escalação não saiu, mas já tem relacionados. Os relacionados do Flamengo, provavelmente, ele já coloca aqui como time titular. O Flamengo possivelmente entrará com César, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Felipe Luiz. No meio, o Willian Arão, Gerson e Everton Ribeiro. Na ponta, Vitinho, Gabigol e Bruno Henrique centralizado. Eu acho que eles erraram nessa daqui, mas para mim, Bruno Henrique não fica centralizado não. Ele vai correr pelas pontas. Mas, enfim, basicamente, possivelmente, o nosso técnico, Dominic Torrente, sem inventar, só muda a posição no goleiro, porque o Daniel, o Diego Alves, foi expulso. Então, só o César é diferente aqui. Então, dessa vez, ele não inventa nada. Não vai fazer besteira. Gente, eu paro por aqui. Se tiver alguma coisa a atualizar nessa tarde de sábado, eu faço uma gravação rapidinha, trago para vocês. Mas, de momento, é isso. No momento, o que nós mais esperamos aí é a contratação de um lateral. Na verdade, não estamos precisando somente de um, e sim de dois. Então, vamos aguardar aí como vai ser o desfecho dessa negociação com o Isla. O que ajuda na negociação é que ele está sem clube. O Flamengo faz negócio diretamente com o jogador e seu empresário. Gente, é isso. Obrigado pela presença de todos. Não esqueça, não esqueça de deixar seu like, de comentar. Caso não seja inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. E vamos dar essa moral aqui para o amigo Flabinho Alves. Vamos fazer com que esse canal cresça cada dia mais. Obrigado a todos que já são inscritos. Obrigado a você que está assistindo o programa de hoje e ainda vai se inscrever. Ok? Bom sábado a todos. Lembrando, se por acaso tiver alguma atualização, eu volto aqui para trazer informações para vocês. Bom sábado a todos. Saudações, Rubro Negra. E hoje é vitória do Mengão. Vamos que vamos. Abraço. E hoje é vitória do Mengão.